Fala pessoal, Márcio Rosa do canal Márcio RR. Hoje eu vou fazer o unboxing do Smartwatch Amazfit Stratos, modelo Stratos. Então eu recebi ele aqui agora, vou abrir a caixa e vamos ver o que vem dentro. E ao longo desse vídeo nós vamos fazer o teste desse relógio, ver todas as funções dele, os detalhes, vamos lá então. Tá aqui a caixinha, vamos ver, bem embrulhada, bom sinal. Aqui, show, tá lacrado. Amazfit Stratos. Ok. Então galera, quem não sabe, esse relógio é feito pela Huami, que é um braço da Xiaomi. Então, na verdade, é um relógio da Xiaomi, essa Amazfit é da Xiaomi. Ele é desenhado na Califórnia e fabricado na China. Essa é a versão global do Amazfit Stratos. Então agora eu vou abrir aqui e vamos ver o que vem dentro da caixa. Como é que é essa caixinha? Aqui. Então vamos lá. Aqui. Aqui tem a outra caixinha. Aqui. Parece até que tem vácuo de tão encaixada que fica. Vamos ver. Tá aqui. A caixa aqui não tem mais nada. E aqui tá o smartwatch. Isso aqui é um selo que ele tem na tela, por enquanto, pra proteger. Tá? Vamos tirar ele daqui. Aqui, vou deixar ele aqui de lado um pouquinho. E ver o que mais vem na caixa. Aqui não tem mais nada. Manual. E o carregador. Tá aqui. Que é proprietário. Então tem que tomar muito cuidado com esse cabo pra não partir aqui. Se partir nesse ponto aqui, você vai ter que arrumar outro carregador desses. Tá? E ele encaixa aqui. É a maneira de encaixar. Tem que estar aberto o pulseiro pra carregar. USB e é só isso que vem na caixa. Então tá aqui o carregador e o relógio. Agora, vamos ligar pra ver. Ó, tirei já aqui a película. Tá aqui pra dar uma olhada na minha irmã. E vamos ver se ele vem com alguma bateria. Ligou? Bom, tô aqui com aproximadamente uma hora de carga. E ele de 5%, que é o que estava antes, já está em 54%. Estamos agora aqui com uma hora e 52 de carregamento. E chegamos a 99%. Ou seja, em duas horas essa bateria vai estar carregada 100%. Pronto, acabamos de chegar a 100% com uma hora e 54 de carregamento. Então é isso aí. Menos de duas horas ela carregou de 5% até 100%. Eu achei um tempo bem razoável. Muito bom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 para a gente levantar. Para a gente levantar. E dar uma caminhada. E o pulso que você está utilizando. Se inscreva. o computador direito. Continuando aqui. A opção de sincronização. Se você quiser sincronizar. Forçar a sincronização com o celular. Updates. Ele vai verificar. Se existe update de software. Informações do seu dispositivo. Os aplicativos. Sobre. Vai mostrar as versões. Do software instalado. E etc. Aí função da home. De erros. Etc. De enviar relatórios de erro. Do software. E o feedback. Você pode dar aqui. As notificações dele. Ficam quando você desliza a tela. De baixo para cima. No caso aqui. Ele está informando. O tempo de hoje. Está mostrando aqui. Nublado a claro. 29 graus. Máxima. Mínima 19. Para tirar a notificação. Você só desliza lá para o lado. Ele deletou. Agora não tem mais nenhuma. E agora você tem aqui. Deslizando para a esquerda. Os esportes. Ele coloca sempre assim. Walking e Running. Que é caminhar e correr. Em evidência. Se você quiser algum outro esporte. Você toca em Mais. Aí aparece. Todos os esportes que ele tem. Outdoor Cycling. Natação. É. Natação no mar. Esteira. E assim vai. Todos esses esportes aqui. Olha. Tem bastante coisa. Se deslizar mais para a esquerda. Está vendo que tem uma bolinha ali em cima. Que desloca também. Quando você desliza. Então aqui as informações do seu dia. Quantos passos eu dei até agora. Aí se eu tocar aqui. Ele vai mostrar. Um visual mais completo. Ele mostra um gráfico. Olha. 100 passos de 8 mil. Que é o meu goal. O que eu. Como é que foi o meu sono hoje. É. Minhas zonas de batimento cardíaco. O mínimo. Máximo. Média. Etc. E aqui os outros dias. Que ele acompanhou. Todos os outros dias. Que eu já usei o relógio. Ficam registrados aqui. Se eu quiser. Vem informações. Por exemplo. Ontem. A gente entra aqui. Ele mostra o gráfico. Vai mostrar. Os passos. As calorias. Todas as informações. Detalhadas. Do dia. Então. Voltando para cá. Agora vamos para. Para a direita. Voltei para a hora. Mais uma para a direita. Aqui é o. O batimento cardíaco. Eu estou usando a função. De batimento contínuo. Então. Está mostrando aqui. Ele está monitorando. Constantemente. Se eu entrar aqui. Ele vai mostrar. Que está ligado. Lá em cima. E aqui. As informações. Do batimento cardíaco. Zonas. Que. Meu coração. Funcionou. Nesse. Durante o dia. Etc. A média. Tudo bem. Detalhado. Com gráficos. Etc. Se eu voltar. Mais uma para a direita. O sono. Aí ele mostra. As informações do sono. Vamos entrar. Ele mostra detalhadamente. Aqui ó. Todos os dias. Que eu já usei o relógio. Para. Para dormir. Tá. Então aqui. No dia de hoje. Por exemplo. Entrando. Ele vai mostrar. O total do sono. O sono profundo. O sono leve. O tempo que você ficou acordado. Etc. E mais para a direita. Chega nos aplicativos. Aí temos aqui. O tempo. Ele vai mostrar. A previsão do tempo. Se você tocar. E entrar. Ele mostra. Detalhadamente. O dia. Aqui todos os dias. Até fechar. Música. Pro caso de você. Colocar música. Na memória dele. Você pode. Através do cabo dele. Da base. De carregamento. Você pode. Ligar no computador. E carregar músicas. Para ele. Então. As músicas. Você vai poder tocar. Utilizando esse aplicativo. Próprio dele. Temos aqui. Alarme. Bússola. Cronômetro. Training Center. Que é. Onde você determina. Se você quer fazer. Algum tipo de. Treinamento. Por exemplo. Beginner. Eu quero. Ou então. Eu quero. Correr cinco quilômetros. Eu quero. Correr dez quilômetros. Correr meia maratona. Ou uma maratona completa. Ele vai fazer um programa. De treinamento. Para você. Alcançar. Essa meta. Isso aqui é a meta. Tá. Então assim. Você vai. Eu quero. Correr cinco quilômetros. Ele vai programar. No dia tal. Você corre tanto. No dia. Você vai correr. Mais tanto. Até chegar. Nessa meta. Que você. Determinou. É bem interessante. Timer. Que é o. O. Cronômetro. Aquele. Decrescente. Atividades. Que mostra. As atividades. Que você fez. Durante a semana. Eu tenho aqui. Três atividades. Que eu fiz. De caminhada. Aqui. Ó. Três setenta e nove. Três sessenta e seis. E três e vinte e um. Três atividades de caminhada. Total. De caminhada. Foi isso aqui. Três sessenta e seis. Três sessões. Ele dá as informações. Das suas atividades. Durante a semana. E localização. Você toca aqui. Ele vai te dar. A tua. Longitude. Longitude. Baseado no. GPS. Do. Smartwatch. Eu tô dentro. De casa. Vamos ver. Se ele vai conseguir pegar. Difícil. Ele pegar o GPS. Nesse momento. Mas vamos ver. Ó. Pegou. Pegou. Curiosamente. Pegou. Tá mesmo dentro. Quer dizer. O GPS dele. É muito bom. Até dentro. De casa. Com. Um teto. Em cima. Ele tá pegando. As informações. Longitude. Longitude. Etc. E aqui. A gente volta. Pra hora. Se as vezes. A tela não responder. Você. Aperta o botãozinho. Que ele volta. Pra tela da. Da hora. Tá. É. Que mais que eu tenho aqui. Pra falar. Pra mudar. O fundo de tela. Você. Toca e segura. Aí. Você. Só. Desliza. Pro lado. Escolhendo. A tela que você quiser. Tem essa aqui. Tem várias. Ele vem com várias. E você ainda pode. Baixar. Pela internet. Outras. As telas. Que você quiser. Tem essa aqui. Que é interessante. A que eu gostei mais. Na verdade. Foi essa aqui mesmo. Que eu tava usando. Que ela é a mais completa. Que tem mais informações. De. 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 Atividade. Durante o dia. Por exemplo. Eu tenho aqui. Números de. Andares. Que você subiu. Passos. Tempo. É. Calorias. Ela tem. É bem completa. Essa tela. Então. É. Que eu gostei mais. De usar. Tá. Agora. Vamos falar. Sobre a tela dele. A tela dele. É. Uma peculiaridade. Porque. Ela. É. Uma tela. Transflexiva. Ela. Precisa de iluminação. Para funcionar. Então. Você vê. Assim. Que ela. No momento. Ela tá bloqueada. Tá. Apagada. Só. Que você continua. Enxergando. Isso é muito legal. Não precisa fazer nenhum movimento. Assim. Pra. Enxergar as horas. Agora. Essa tela. No escuro. Você não enxerga. Do jeito que tá. Você precisa acender. Pra acender. Eu coloquei a função. De dois toques na tela. Já acendeu. Iluminou. Aí você enxerga. Aí você vai enxergar no escuro. Que que acontece. Com essa tela. Transflexiva. Ela. O ponto alto dela. É. No sol. No claro. Então. Pra fazer exercício. Num ambiente aberto. É sensacional. Que você enxerga. Eu já tive. Smartwatch. Com tela. Amoled. Que quando chegava. No sol. Você não enxergava. Absolutamente. Nada. Você olhava. Pra tela. Assim. Tinha que fazer. Uma paredinha. Em torno. Do relógio. Pra enxergar. Alguma coisa. E essa tela. Essa tela. Você vê. Claramente. Então. Isso é muito legal. Em compensação. Ela tem. Umas cores. Mais. Desbotadas. Ela não tem. Aquela. Cor viva. Bonita. Duma tela. Amoled. Ela. Passa sempre. Uma imagem. De que. Parece que foi lavado. Tá. Tá desbotado. Fica clarinho. Esmaecido. Mas. É. Tem. Essa. Essa. Vantagem. Tá sempre. Com. Com. As horas. Ali. A disposição. Sem precisar. Fazer nenhum movimento. Nem apertar nenhum botão. Não é uma tela. Que eu diria. Assim. Amei. Não amei. Uma tela legal. Mas. Tem. Essa desvantagem. Das cores. A amoled. Você. Tem. A desvantagem. De. No aberto. Tem. Essa dificuldade. Para enxergar. Mas. Tem. Cores vibrantes. Uma definição. Forte. O preto. Bem preto. É. Diferente. Então. Assim. É. Não é uma tela. Que. Dá para provar. 100%. Mas. Também. Não é uma tela ruim. Tá. O ideal. É. Você. Realmente. Mexer. Testar. Verificar. Ver. Antes. Comprar. Para poder. Ter. A sua avaliação. Que é uma coisa. Bem pessoal. É. Difícil. De. De. Você. Julgar. Por. Outra. Pessoa. Se. Se vai gostar. Ou não. Tá. É. Bateria. Leva cerca. De duas horas. Para carregar. E tem durado. Cerca de. Dois dias e meio. A três dias e meio. Com todas as funções ligadas. Eu deixo. Você vê que eu deixo. O. Batimento cardíaco. Monitorando. Constantemente. Tá sempre ligado. Sempre monitorando. Aqui. O batimento cardíaco. É. O gps. O. O. O bluetooth. E o wi-fi. Estão sempre ligados. Também. E. O gps. O uso. Quando eu tô fazendo alguma atividade. Então. É. Se eu fizer atividade. É. E usar bastante relógio. Dura dois dias e meio. Se eu fizer. Uma atividade. Ou duas. Assim. Usando pouco relógio. Usando pouco. O que eu digo. Nos primeiros dias. É óbvio. Que a gente usa sempre mais relógio. Porque tá testando as funções. Tá acendendo a tela o tempo todo. Tá mexendo. Tá trocando fundo. Então. Acaba consumindo mais. Então. Eu diria que. Nessa fase. Durava dois dias e meio. Depois que eu já. Já tava acostumado com o relógio. Que comecei. A usar normalmente. Passou a durar três dias e meio. Inclusive. Fazendo exercício. Tá. Então. Assim. É. Uma duração muito boa. Porque. O meu. Meu relógio anterior. Era um. Um LG. É. Urbane. E ele tinha. Tela. Amoled. E era com. Aquele. Wear OS. Né. Do próprio Google. E durava. Um dia a bateria. Eu tinha que carregar. Todo dia de noite. Eu tinha que botar o relógio na carga. Porque senão. Não tinha bateria no dia seguinte. Então. Isso. Eu tô achando muito legal. Esse fato da duração da bateria. É. Tô achando muito bom. Muito interessante. Tá. Eu vou mostrar agora pra vocês. Um videozinho. Deu utilizando ele na rua. Durante um exercício. Pra vocês verem. A qualidade da tela. A tela dele. Em plena luz do sol. Ela é completamente visível. Tá. Isso é uma coisa. Muito positiva dele. Uma tela OLED no sol. Assim. Você não vê praticamente nada. Vou mostrar agora. O aplicativo. Dele. Pro celular. Aqui. O Amazfit Watch. Você abre. Nessa tela inicial. Ele tá sincronizando. Agora. Ele mostra. Já. Os passos. Que você tá dando. No dia. Com o teu Gol. A bateria. Restante. No relógio. Quanto tempo. A quanto tempo atrás. Você carregou ele. Os teus batimentos. Nos últimos 120 minutos. O teu sono. Da noite. Então. Vamos lá. Cada vez. Que você entrar. Numa função dessas. Ele vai. É. Mostrar detalhadamente. Então. Passos. Aqui. Você tem o quadro. Dos passos. É. Que você deu. Aí. No dia de hoje. Tá. O tempo ativo. É. Aí. Mostra. É. Períodos. De meio de dois. A meio de treze. É. Uma caminhada lenta. De cento e oitenta passos. De onze e vinte e cinco. A onze e trinta e cinco. É. Quatrocentos e trinta e seis passos. Devagar. Aí tem aqui ó. A fast walk. De oito e meia. Até as nove e dez. Tenta e nove minutos. Que foi o exercício que eu fiz. Hoje de manhã. Vai mostrando. Ao longo do teu dia. Todo. A performance. Como é que você foi. Tem o resumo diário. Aqui. Que você pode ver os dias anteriores. Ontem. Anteontem. Etc. O semanal. Que ele tá mostrando aqui. A semana de dezessete de junho. A vinte e três de junho. A semana de dez de junho. A dez de junho. A dezesseis de junho. E a semana de três de junho. A nove de junho. Tem o resumo mensal. Com as médias. Tá. Average. Seis mil quinhentos e quatro passos. Em média. Total de calorias queimadas. É. Média de. Minutos em atividade. Uma hora e cinquenta e nove minutos. É. Média de. Lances de escada. Você subiu. E assim vai. Voltando até a inicial. Você tem aqui. Informações da bateria. Cinquenta e um minutos. É. Aí ele mostra. Aqui. Se você tocar. Ele mostra detalhadamente. A última carga. Foi um dia. E uma hora atrás. Aí te dá as opções. É. As informações do relógio. Que ele está conectado. A ROM dele. O espaço livre. Essa coisa toda. Tá. É. Os batimentos cardíacos. Ele te mostra também aqui. Uma tela mais detalhada. No. Ao longo do dia. Como é que foram seus batimentos. A média dos batimentos. O batimento em descanso. O batimento máximo. E o batimento mínimo. Aí as zonas trabalhadas. Ó. Sleep. Que é dormindo. Que não está fazendo exercício. Trinta e oito por cento. De exercício light. Vinte e quatro por cento. Intensivo. Cinco por cento. Aeróbico. Um por cento. Aí tem a anaeróbica. Que no meu caso foi zero. E viu a dois max. Zero também. Ae temos aqui. A parte do sono. Que ele mostra como foi o seu sono. Da mesma maneira que ele mostra a caminhada detalhadamente. Ele mostra aqui o sono detalhadamente. Na cama. Na cama. Na cama por quatro horas e vinte e dois. Sono profundo dez minutos apenas. É. Sono leve. Quatro horas e doze. Dormi às três e vinte. Acordei. Dormi pouco essa noite. Três e vinte. Acordei às sete e quarenta e dois. É. Você pode ver aqui ontem também. Tá. Aí ontem seis horas. Quarenta e quatro de sono profundo. Cinco e dezessete. Tem a opção aqui. O diário. Tá. Mesma coisa que você vai vendo todos os dias anteriores. Semanal. Ele dá as médias. E o mensal. Que ele também te dá as médias aí. Aqui em esportes. Você tem as atividades esportivas que você fez. Eu fiz cinco sessões. Um total de dezessete vírgula cinquenta e quatro quilômetros. Caminhados. Eu só caminhei. Tá. Então é tudo walk, walk, walk. São cinco sessões de caminhadas. Variando aqui. Trinta e sete. Trinta e seis. Trinta e três. Trinta e oito. Quarenta e dois minutos. Tá. Aqui as calorias queimadas. É. O total de calorias queimadas ele dá. E você tem aqui. É. Se você entrar. Você vê o detalhe do exercício. Ó. Onde eu caminhei. Ele dá o mapa. Da onde você caminhou. E o tempo. Total de passos daquele exercício. Essa informação toda. Detalhes aqui. Você pode ver ó. Zona cardíaca. Trabalhada. Cadência. Todas as informações do exercício. Segmentos. Ó. A cada quilômetro que ele fez. Ó. Quilômetro um. Quilômetro dois. Quilômetro três. Quatro. Incompleto. O gráfico. É. De cada coisa da velocidade. O batimento cardíaco. E a cadência. Tá. Isso aí você pode vir pra cada uma das sessões. Você tem aqui o modo diário. Que ele vai mostrar ali o gráfico. Semanal. E mensal. Tá. Aí se você tiver outros tipos de exercício. Vai aparecer aqui em cima. No meu caso só aparece o walk. Tá. E tem aqui o all. Se tivesse corrida. Se tivesse ciclismo. Uma coisa. Ia estar no all. No all. E estar tudo misturado. Ou então separado aqui em cima. Ops. É. Voltando aqui agora. No me. É as suas informações. O seu perfil. Tá. Você vai entrar com seus dados. Seu status aqui. É. Ele dado VO2 max. Eu não tenho nenhum. Porque eu não fiz nenhum exercício. Nessa. Nessa. Nessa carga. Os recordes pessoais. Pra corrida. Outdoor. Climbing. Eu não tenho. Como eu não fiz nenhum desse tipo de exercício. Não aparece nada aqui pra mim. Eu só caminhei. Tá. E assim vai. Todas as informações do relógio. Aqui que eu falei. A watch face. Você pode trocar pelo. Pelo próprio aplicativo aqui. Você entra aqui. Escolhe as watch faces. Que você quer. Toca. E ele vai mudar automaticamente. Isso é interessante até. Pra ver. A diferença da tela dele. Como é que fica. A qualidade. Olha só. Eu estou usando essa daqui. No momento. Tá. Vamos botar essa aqui. Que é bem colorida. Tá vendo. Olha lá. Como é que ela entrou. Deixa eu ver se eu dou uma aproximada aqui. Ali. Pra você ver. Pra você ver. A diferença das cores. Como fica mais esmaecido. Tá vendo. Vamos entrar essa daqui. Com vermelho e azul. Olha lá. E essa outra aqui. Olha. E por último a amarela. Olha lá. Quer dizer. Ele perde assim. Bastante a cor. Ela fica uma cor bem lavada. Bem esmaecida. Tá. Olha lá. De novo. Essa coloridona. Fica bem diferente. Assim. Do desenho. Pro que é na realidade. Isso é interessante de ver. Vou botar pra minha tela que eu gosto. Ok. Então. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra mostrar. Aí. Third party accounts. É interessante. Que você pode linkar. Eu linkei com o Strava. Com a minha conta do Strava. Então. Ele vai. É. Como ele tá sincronizado aqui com o Strava. Eu posso enviar. Os meus treinos. Para o Strava. Tá. Que aí eu vejo. O. As minhas caminhadas lá no Strava. Verificar updates. Aqui é do software. Não é. Não é o caso. Tá. Agora se quiser. Você pode. Opa. Pode ver o update do. Do relógio. Você entra aqui. My watch. More. Rome updates. E ele vai verificar se tem update para a ROM. Current version is up to date. A versão atual. Está atualizada. Então. Não tem nada pra fazer. É isso aí pessoal. Espero que tenham gostado aí do vídeo do Amazfit Stratos. Não esqueçam de compartilhar. Curtir o vídeo. E até a próxima.